Novo Cântico, número 198, Salvação Graciosa. Salva até por meio de um olhar, Olhai, com fé olhai, Sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, Sim, salva quem confiante olhar, Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz, Sua vida Ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus, Olhai, com fé olhai, Sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, Sim, salva quem confiante olhar, Esta oferta Cristo faz, aleluia, Eterna vida lá nos céus, Redenção aqui vos traz, aleluia, Convertei-vos já ao Salvador, Olhai, com fé olhai, Sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, Sim, salva quem confiante olhar, Aceitai a salvação, aleluia, Segue os passos do Senhor, Anunciai o seu perdão, aleluia, Proclamai a grande redenção, Olhai, com fé olhai, Sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, Sim, salva quem confiante olhar, Amém.